Primeiro vamos começar a fazer o seguinte, vamos fazer primeiro uma relação rápida. Quando eu falo você, você já aprendeu isso, quando eu falo você, você tem que se colocar como uma empresa. Então quando eu falo você, você comprou, então você é uma empresa. Beleza? Você se põe no lugar de uma empresa e compra. Beleza. Então vamos escrever aqui, nas compras. Nas compras, aqui. Então quando você compra algo, ou você compra a vista, ou você compra a praza. Aí você vai ter que começar a aprender, vamos começar a se ligar nesses movimentos básicos. Então quando eu falo você é a tua empresa, lembra? Eu sou uma empresa, eu sou uma empresa e estou comprando. Só se pode comprar de duas maneiras. Só se pode comprar de duas maneiras. Ou se compra a vista, cash, lau. Ou se compra a praza. Professor, como assim a praza? Pensa, miséria. A gente tem aquele notebook que a gente tanto ama. Aquilo que eu falei, você que seu salário de R$ 1.049, hã? Um notebook de R$ 2.000 eu não aguento não. Agora uma parcelinha de R$ 100, eu aguento. Pai, 24 parcelas a perder de vista. Não é assim? Tá. E a vista, você juntou, você é uma pessoa corretinha, você é uma pessoa que consegue guardar dinheiro. Você guardou o dinheiro um tempão, depois chegou lá e pau. Beleza? Então, quando se trata de compras, ou você compra a vista, ou você compra a praza. Beleza. E na contabilidade? E na contabilidade, nós temos que começar a entender quais contas interagem diretamente com isso. Você tem que entender quais contas interagem diretamente com isso. Então, quando eu estou comprando, se eu estou comprando, a vista, ele só pode ser duas contas. Que saem dinheiro a vista. Ou vai ser a conta Caixa, ou vai ser a conta Bancos. Professor, tu é leso? Como é que a conta Banco vai sair à vista? Não é mais usual. Mas ainda existe. Um cheque. Você pode, nesse momento aqui, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E eu preciso te pagar. Você não tem máquina de cartão. Então, eu vou fazer o seguinte. Toma aqui um chequinho. O chequinho do Bambirinos. Aí você dá o chequinho para o cliente. Para a pessoa que você está pagando. Tome aqui. Então, o que é que é um cheque à vista? Ele vai com esse cheque ao banco. E a qualquer momento ele desconta. Entendeu? Eu sei que tem uma galera muito mais nova aí. Mas também tem um cheque predatado. Que é um cheque. O cheque é um documento, né? É um documento financeiro. Eu vou lá e escrevo. Bom para tal dia. Então, se eu chegar no banco com esse cheque. Mas se tiver escrito. Bom para tal dia. É. O banco não recebe. Entendeu? Olha que interessante. O banco não recebe. Ah, então tem cheque à vista? Tem. É o cheque normal. Eu só escrevo. Põe a data e tome. Ele chega na hora no banco. Dá o chequinho. Ele recebe. Então, pode ter a vista também dos bancos. Beleza? Beleza. Agora, quando eu compro a prazo. Quando eu compro a prazo. Quando eu compro a prazo. Você compra de quem? Você compra de quem? Ah. Aí vai ter duas situações. Se você está comprando. Geralmente na contabilidade é assim, tá? Se você está comprando. Para. Use e consumo. Use e consumo. Professor. Que diabo é use e consumo? Aquela coisa que você compra para usar e consumir. Professor, deu um exemplo? Papel. Papel. Tua empresa vende pincel. A tua empresa vende pincel. Mas nós temos que imprimir relatórios. Tal, tal. Então, tem coisas na nossa empresa que nós compramos. Para a empresa usar no dia a dia. Mas que não está ligado à minha venda. Então, eu falo que isso é para uso e consumo. Então, quando eu compro a prazo. Para uso e consumo. Eu posso falar que eu estou comprando em contas a pagar. Contas a pagar. Então, se eu estou comprando a prazo. Para uso e consumo. Eu estou em contas a pagar. Agora, se eu estou comprando a prazo. Para o meu estoque. Para o meu estoque. Que está ligado ao meu fim. Quando eu falo fim. Professor, tu vai acabar não miserável. O meu fim de finalidade. Quando eu estou falando o estoque. É a finalidade da empresa. Então, a empresa que vende motos. Qual é o seu estoque? De motos. Peças para motos. Entendeu? Então, é a finalidade. Se uma empresa vende vassoura. Então, meu estoque é de vassouras. Belezinha? Então, se ele compra para estoque. Você compra. Você compra de quem? Ah! Olha que legal. Você compra de fornecedor. Você compra de fornecedor. Então, se eu estou comprando a vista. Só pode sair dinheiro dos caixas. De caixa. Ou dos meus bancos. Isso. E se eu for comprando a prazo. Só vai nascer contas. Ou uma conta a pagar. Se for para uso e consumo. Uso e consumo. Agora, se eu estiver comprando para a finalidade da minha empresa. Eu sempre compro de fornecedor. Fornecedores em geral. Gente. Aí tu pensa. Nas duas situações. Eu não estou. Não está saindo algo da minha empresa. Ou está saindo dinheiro. Ou eu tenho que pagar algo. Não é isso? Aí tu pensa. Lembra do nosso canto gregoriano. O nosso mantra. Toda origem. Creditor. Toda aplicação. Débito. Então, olha o que está acontecendo. Se você se ligar aqui. Se eu estou comprando a vista. Quer dizer que está saindo algo. Então, essas duas contas. São contas do. Ativo. Ativo. Natureza. Devedora. Débito. Devedora. DDD. De Deus. Deus. Então, como é que baixa uma conta de natureza devedora? Crédito. Toda origem. Se está se originando o dinheiro do caixa. O dinheiro do banco. Toda origem. Crédito. Agora, essas contas. Gente, aí já está no sangue. E tudo a pagar. Tudo a pagar. São contas do. Passivo. São contas do. Passivo. Né? E o passivo tem natureza credora. Então, eles aumentam as contas do passivo. Aumenta com o que? Ela aumenta. Vou botar aqui. Aumenta com crédito. E as contas do ativo. E as contas do ativo. Diminui com crédito. De qualquer forma, o nosso mantra é aplicável. Todos em crédito. Ou seja, toda vez que eu compro a saída de recurso ou o nascimento de uma conta a pagar, eu vou ter um crédito. Belezinha? Belezinha? Então, colocamos a relação direta. Se eu compro a vista, só pode sair dinheiro daqui. Ou eu acredito caixa ou eu acredito banco. E se eu compro a prazo, eu também vou acreditar. Mas eu vou acreditar um passivo. Ou eu vou acreditar contas a pagar. Ou eu vou acreditar fornecedor. Só bacana. Vem aqui pro ladinho, Lipe. Bacaninha? E a empresa, gente? Eu sempre falo. Quando você entender o movimento, sempre haverá uma... Você sempre vai pensar na moeda. Não interessa a moeda. Sempre ela vai ter dois lados. Então, gente, se eu tô aqui comprando... Se eu tô aqui comprando, quem tá do outro lado, pai? Tem um cara vendendo. Tem um cara vendendo. Então, se do lado de lá tem um cara comprando... Do lado de cá tem um cara vendendo. Então, também tem que ter contas. Tem que ter contas ligadas às vendas. Ah, entendi. Porque isso daqui sempre vai ser correlato. Usando a mesma lógica, quando eu vendo... Quando eu vendo... Eu quem, professor? A empresa, monstro. Falei que tu é uma empresa. Então, quando tem vendas... À vista... E também pode ter vendas... A... Prazo... Ah... A diferença é que quando eu estou vendendo... Pensa... Pensa, pequeno padrão... Pequenino, menininho... Pensa... Se você está comprando... Está saindo dinheiro. Agora, se está vendendo... Está entrando dinheiro. Ah... É a mesma lógica, pequeno padrão. Toda vez que você vende à vista... Ele só pode... Esse dinheiro só pode entrar em duas contas. Se você vendeu à vista... Este dinheiro só pode entrar em duas contas. Ou ele vai entrar... No caixa... Ou vai entrar... Igualmente, conversamos... Nos... Nos bancos. Professor... Tu, Elézio, como é que vai entrar dinheiro à vista no banco? Eu falei venda à vista. Não necessariamente eu falei de espécie. Lembra do chequinho lá que nós emitimos? Do Bomberinos? Aquele chequinho à vista, pra sacar na hora. Eu posso... O cara de lá emitiu. Eu recebi. Eu peguei meu chequinho aqui, ó. Olá. Depositei no meu banco. E hoje você não precisa mais nem ir no banco pra fazer isso. Você deposita por aplicativo. Então... É um pagamento à vista também. Belezinha? Ou você vende a prazo. Ou você vende a prazo. Agora, vamos pensar. Quando você vende... Você vende pra quem? Eu sei o que você pensa. Toda vez que você entra numa loja de vendas, de qualquer coisa, como você é tratado? Qual é o nome que você recebe? E aí, meu cliente? Como você está? Então, a prazo, a prazo, a prazo, a prazo, a gente vai falar que o nome dessa conta aqui, ó, né? É... Clientes. Então, basicamente, galera, basicamente, são... Eu quero... Eu estou ensinando esse esquema aqui pra vocês, porque eu quero que vocês se atentem a duas contas específicas. As contas que eu compro, essa daqui em específico. Quando eu compro a prazo, eu compro de fornecedor. E pra quem eu vendo? Quando eu vendo a prazo, eu vendo para clientes. Eu vendo para clientes. Todorizem. Creditor. Toda aplicação. Débito. Nessa hora aqui, o dinheiro está se originando de alguém. Então, a origem desse dinheiro é crédito. Mas, nessa minha parte de vendas, eu estou aplicando tal recurso. Eu estou aplicando tal recurso. E toda aplicação... Débito, ou seja... As minhas contas que eu já sei, essas duas de cima aqui, são contas de ativo. Quando estão sendo aplicadas, está entrando o recurso. Significa que elas estão aumentando. E como aumenta... Como aumenta contas de ativo? Débito. Como aumenta contas de ativo? Débito. Ah... E agora, clientes, gente. Clientes, pensa. Clientes, clientes, clientes. É bem um direito ou obrigação. Pensa. Clientes, calma aí, clientes. O cara me deve. Ah, então eu tenho o direito. Eu tenho o direito de receber. Ah, então onde estão os direitos? Isso também é um ativo. Então, o que significa? Se também é ativo, para ela aumentar, eu preciso debitar. Eu preciso debitar. Nessa brincadeira, olha o que eu estou falando. Toda vez que eu compro, na minha empresa haverá um crédito. Toda vez que eu compro, né? Os caras que eu... O jeito que eu vou pagar tem que ter um crédito. Toda vez que eu compro, dependendo da modalidade... Dependendo não. Qualquer modalidade que eu pague, eu tenho um crédito. E toda vez que eu vendo, onde entra o dinheiro, sempre vai ter um débito. Sempre vai ter um débito. Belezinha? Entendemos o parangolé aí? Entendemos um dererê? Beleza, beleza, beleza. Nesse movimento, nesse movimento, o que que acontece? Quando você vende a prazo, ou você compra a prazo, tem o que? Ou você tem direito, ou tem uma obrigação de pagar. Ou você tem um direito, ou tem uma obrigação. Se eu vendo, eu tenho um direito. Se eu compro, eu tenho uma obrigação. Mas o que pode acontecer? Se você ainda estuda, se você ainda estuda, experimenta pegar um boleto da tua faculdade. Se você tem qualquer conta, menino, professor, eu ainda moro com meus pais, amém. Aproveita e estuda, miserável. Porque é difícil ter apoio dos pais assim. Pouca gente consegue. Mas se você tem, agradeça a Deus e vai pra cima. Então, pegue qualquer boleto. O que que vai estar escrito lá? Bem bonitão. Então, vamos dar um exemplo lá da faculdade. A tua faculdade é 100 real. 100 real. Lau, 100 reais. Mas tem lá bem bonitinho. Se pagar até tal dia, você tem um desconto. Se pagar até tal dia, você tem um desconto. Agora, se pagar depois do vencimento, pai, é estrupo, é estrupo. Vou te dar um exemplo legal. Faculdade. Mil reais a mensalidade. Se você pagar até o vencimento, te dou um desconto de 20 reais. Agora, se tu pagar após o vencimento, 60 reais de multa e 10% ao dia, miserável. É, é assim. Mas eu quero que você entenda, que você perceba o quê? Eu quero que você perceba o quê? Que existem esses dois institutos, na compra e na venda, a prazo. Se você pagar antecipado, você tem descontos. Se você pagar depois, você tem juros. Ah, professor, entendi. Ou descontos ou juros. Isso, isso, isso. Belezinha? Entendemos? Então, vamos tentar agora aprender como funcionam esses lançamentos bonitinhos. De desconto, pagamento com desconto e recebimento com desconto. Pagamento com juros e recebimento com juros. Belezinha? Belezinha? Então, vamos aqui na primeira situação. Primeira situação. Vamos colocar pagamento, porque a nossa vida é só pagar. Você já parou para pensar? Meu Deus, será que a minha vida é só pagar boleto? É isso aí, bebê. Primeira situação. Vou falar de quem? Dos pagamentos. Pagamentos. Então, digamos o seguinte. Pagamento A. Com desconto. Aí, já vamos começar a pensar, gente. Vamos pensar, por favor. Eu preciso de vocês pensando. Quando eu pago? Quando eu pago? Eu estou pagando para cliente ou eu pago para fornecedor? Ah, não, professor. Já está só o TOD cliente ou é cebo? É, então você paga para fornecedor. Então, digamos o seguinte. Vou colocar aqui o nosso... Lembra lá? Razonete, já está tudo maceteado. Uma continha chamada fornecedor. E eu sei que fornecedor é uma conta a pagar. Se eu sei que ela é uma conta a pagar, automaticamente eu sei que ela é uma conta de passivo. E se eu sei que ela é uma conta de passivo, automaticamente eu já sei que ela aumenta a crédito. Então, está lá. Digamos, esse é apenas um supositório. Digamos que eu devo para o meu fornecedor mil reais. Porque, gente, você tem que se ligar no movimento. Lá no início da nossa aula eu ensinei que os documentos, a contabilidade nasce quando? Ela é legal. Ela nasce quando obedece às técnicas contábeis. Certo? E qual é a primeira técnica? Escrituração. Então, vai chegar na empresa só o boleto e uma nota fiscal. Aquilo é os documentos comprobatórios. Um boleto e uma nota fiscal. Belezinha? Mas aí a contabilidade vai pegar aquele boleto e aquela nota e, utilizando o método de escrituração, vai transformar em contas contábeis. Significa o quê? Ele fez um lançamento onde entrou uma mercadoria lá no ativo e nasceu uma obrigação. Uma obrigação com fornecedores. Belezinha? Só o Todd, né? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, nasceu uma obrigação. Mas lá no boleto, estava escrito o quê? Se não pagar até o vencimento, você deve me pagar com juros. Né? Que hoje em dia, os boletos estão tão inteligentes. Os boletos estão tão inteligentes, tal do código de barra, quando eu lavo ele já calcula os juros. Olha que delícia. E ao mesmo tempo, eu falo o quê? Ao mesmo tempo, eu falo o quê? Se pagar antes do vencimento... Lembra das nossas últimas aulas, onde eu falei de regime de caixa e regime de competência? Então, por que as empresas fazem isso? Olha, se tu me paga antes, eu te dou um desconto. Para ele motivar a você pagar antes. Porque se você pagar antes, entra dinheiro, se tiver dinheiro, meu fluxo de caixa está rodando. Entendeu o bagulho? Ah, então ele faz o seguinte, ó. Isso está tudo no boleto. O boleto é mil reais. Mas, se eu pagar com antecedência, eu tenho um desconto. E se eu pagar depois, eu tenho juros. Então, eu vou pagar com desconto. Aí, vamos estar lá. Lá no boletim, eu falo o seguinte, ó. Vou colocar aqui entre parênteses. Se você pagar antes do vencimento, te dou um desconto de 10%. Se você pagar antes do vencimento, eu te dou um desconto de 10%. Beleza? Beleza. Já para fixar. Eu sei que você, meu aluno, já está maceteado, mas vamos reforçar. Sempre do lado esquerdo, débito. E aqui, sempre o crédito. Sempre, sempre, sempre. Primeiro vai vir os débitos, depois os créditos. Beleza. Então, chegou a empresa que nós trabalhamos é forte. A sua empresa é forte. Estou com dinheiro. Vou pagar antecipado. Vou pagar antes do dia do vencimento. Ah, e está escrito o quê? Se eu pagar antes do vencimento, eu tenho um desconto de 10%. Belezinha. Agora, vamos pensar. Se eu vou pagar. Se eu vou pagar alguém. Se eu vou pagar alguém. De onde sai esse dinheiro? Digamos que vamos pagar a vista. Aqui fica mais fácil. Eu vou pagar a vista. Se de onde sai esse dinheiro? Professor, eu já aprendi. Quando o senhor fala vista, o senhor fala de caixa. Isso mesmo. Então, vai nascer aqui a continha chamada caixa. A continha chamada caixa. Agora, vamos pensar, gente. Esse é o grande mistério da libélula da coisa do universo tudo. Como eu vou pagar antes do vencimento, eles me deram essa oportunidade de eu ter desconto. Beleza? Beleza. Então, eu te pergunto, efetivamente, vai sair do caixa todo o dinheiro? Não, professor. Se eu vou pagar com desconto, então assim, a dívida é mil. Eu tenho 10%. Então, eu só vou pagar 900. 10% de mil. É isso? É isso. E o caixa, você já sabe, o caixa, aqui eu vou colocar a conta de passivo, aqui é a conta de ativo. E como o caixa é uma conta de ativo, nós já sabemos, ativo é de Deus, ativo é de Deus, então se ele é de Deus, então a natureza é devedor. Aí todo mundo se gosta de Deus, de Deus, devedor, de Deus, devedor, de Deus, devedor. Então, tudo é de. Então, como é que aumenta uma conta de ativo? Débito. Como é que diminui? Crédito. Ah, então, nessa hora, a minha conta é mil. Mas está saindo mil? Está saindo mil do meu caixa? Não. Está saindo só 900. Eita, professor. Tu é lés, é? Não fecha, não. Não fecha, não. E agora? Aí você lembra o seguinte. Se você está pagando com desconto, Você está tendo uma continha chamada Desconto, né? Vou pôr desconto. Desconto. Olha lá. Obtido. Descontos. Obtido. Aí pensa, obter é ter. Então, se for obtido, você teve esse desconto. Gente, primeiro bisu. Toda vez que eu baixar uma dívida, Toda vez que eu baixar uma dívida, Aconteça o que acontecer. Você deve baixar essa dívida pelo seu valor cheio. Toda vez que eu baixar uma dívida, Você precisa baixar essa dívida pelo valor cheio. Beleza? Quanto é nossa dívida? Mil. Então, já tem que entender o seguinte. Se eu tenho um crédito de mil, Como é que eu baixo? Como é que eu baixo? Vai. Se eu tenho um crédito de mil, Eu baixo com débito. Então, vai ter esse lançamento aqui De um débito de mil. Vou botar aqui, É o lançamento 1. Lançamento 1. Mas aí, Vem aquele freizinho lá, Que eu já contei as coisas para vocês. O tal do Luca Pacioli. Ele falou que... Está lá no artigo 177 da 6404. Que deve... A escrituração deve obedecer métodos próprios. E qual é o método que nós devemos obedecer? As partidas dobradas. E as partidas dobradas diz o que? Acontece o que acontecer. Os débitos devem ser iguais aos créditos. Os débitos devem ser iguais aos créditos. Nessa situação que aconteceu aqui. Eu tenho um débito de quanto? Eu tenho um débito de mil. Eu tenho um débito de mil. Agora eu tenho um crédito de quanto? 900. E aí, o nosso freizinho está lá orando por você? Ou está se debatendo no caixão puto? O que é que tu acha? Eu acho que o Serra Costa. Ele deve estar com nojo da sua cara. Mas não. Da sua não. Porque você sabe. Os débitos e os créditos têm que bater. Então, nessa continha chamada descontos obtidos. Porque existem dois tipos de descontos. São desconto obtido, que eu ganhei. Ou desconto concedido, que eu dei. Então, aqui foi um desconto obtido. Então, eu ganhei. É quase, gente. Um joguinho da velha. É só marcar a bolinha para ganhar, miserável. Então, se eu tenho um débito de mil. E um crédito de 900. Mano, eu não sei o que é. Eu sei que tem que ter um crédito aqui. Um crédito aqui no valor de 100. Por que, professor? Tem que ser um crédito no valor de 100. Porque tem que bater os números, miserável. Então, aqui tem quanto agora em crédito? É porque eu esqueci de colocar. Você não está entendendo, né? Coloquei agora. Porque os débitos devem bater com os créditos. Os débitos devem bater com os créditos. É isso? É isso. E para eu baixar fornecedor, eu já acabei de te ensinar que nós só baixamos fornecedor pelo seu valor cheio. Baixamos pelo seu valor cheio. Então, o valor era mil. Para eu baixar, eu tenho que baixar por mil. E se ela era crédito, eu baixei a débito. Então, eu tenho um débito de mil, mas só saiu do meu caixa efetivamente dinheiro? Só saiu do meu caixa efetivamente dinheiro? 900. Então, eu tenho um débito de mil e um crédito de 900. Fechou? Não fechou. Não fechou. Porque a partida dobrada diz que os débitos e os créditos devem possuir os mesmos valores. Ah, então o que está faltando? Meu amigo, está faltando outro crédito. E o valor desse crédito é 100. E o valor desse crédito é 100. Por quê? Eu tenho... Agora eu tenho mil de crédito e eu tenho mil de débito. Então, agora as partidas dobradas foram obedecidas. Professor, e que diabo de conta é essa? Descontos concedidos e descontos obtidos são contas de... Olha lá. Resultado. São contas de resultado. Automaticamente você pensa nas contas de resultado, elas só têm duas. Despesa e receita. Despesa e receita. Qual é a natureza dela? É só pensar as letrinhas, letrinhas, letrinhas. Despesa, 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 débito, despesa, débito. Então, a despesa tem a natureza devedora. E a receita, a credora. Então, se essa continha aqui está aumentando com o crédito, então essa continha aqui é uma conta de... Receita. Receita. Olha o que aconteceu quando você... Quando você... Olha que delícia. Quando você... Vai lá no CPC00 e dá uma lida. O que é uma receita? Ele fala que receita é aumento de ativo ou diminuição de passivo. Receita é aumento de ativo ou diminuição de passivo. Nesse caso, o quê? O meu passivo era mil. Mas, efetivamente, eu paguei mil. Não, eu só paguei 900. Então, baixou esse valor. Eu não paguei ele todo. Então, baixa de passivo, eu reconheço como receita. Ah, professor. Então, calma aí. Deixa eu entender. Então, quando o senhor paga com descontos, descontos, o senhor reconhece uma receita? Sim. Sim, é um fato misto. Onde tem permuta entre contas, mas conta de resultado. Belezinha? Belezinha? Estão me entendendo? Tudo bacana?